Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês E hoje tem episódio de Pokémon X-Lagance e depois... Bom, agora é só pra aquecer, sabe? Pra vocês aquecerem Então esse episódio aqui, se vocês querem continuação, deixa o like Hoje vai ter o Chibrinha, o Ofinho e tudo mais Então, beleza, valeu, falouzinho, bom vídeo Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera Bem-vindo a um vídeo aqui que tá travado E bom, agora destravou Galera, aqui estamos com o Xindrinho Estamos com... É um lobo de saia com coisa de peixe E olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Eu vou capturar ele Olha quem tá aqui, atrás, Ofinho Quem que é? Você vai conseguir capturar com uma Pokébola normal? Você vai gastar todas as Pokébolas, quero só ver, quem vai capturar? Não vou nem capturar, não vou nem tentar, porque é a minha sorte, né? Imagina se o Ofinho captura com uma Pokébola normal? Não cheguei a ficar agora Imagina o Ximbrinha captura Tem um boss aqui, mó Xindrinho aqui Vai, 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 vai Ximbrinho, vai Criquinho E bom, galera, essa aqui vai ser uma jornada Pokémon Que vai ser com nós todinhos aqui, juntinhos Né, Criquinho e Ofinho Gente, inventem apelidinhos pro Xará Ele é o Mega, né? Ele é muito forte Ele é o Mega, né? Ele é muito forte Ele é o Mega, né? Tá, o que que é? Ofinho, pega esse Pokémon aqui, Ofinho Ofinho Vamo ver, cadê? 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 Ai, não, 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 esse aqui não NÃO, MOU Ai, ah, vamo mostrar nossos Pokémons, né? Vamo mostrar, é feio, né? Ele é bom bonitinho Ó, 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 o meu é o Moodykeep Só eu sou diferentão E tô com o Tartic Tá Tartic? Não, os Pokémons, eles, eles tão conversando, ô! Olha, olha, que bonitinho, hehe O nosso é da nossa geração, né? A minha, a minha, a minha, a minha, o teu, né? É porque eu não vejo Eu acho que é Mas não lembro Eu acho que é É, eu tô até, é Esse aqui é da segunda Eu sei que eu tô até, é da segunda É, o Tartic, o Moodykeep, qual que é o outro? Tá certo Vamo deixar a Time Set Day, porque Se não, não dá pra ver direito Tá, ok Eu deixei já Tá, ok, vamo ver Eu não quero esses Pokémons Eu não quero Peguei uma gel, bebeu Deserto Deserto? É O quê? Tu pegou uma Shell Bell? Como é que é a Shell Bell? E você pegou, teu safadinho Peguei E você pegou, teu safadinho E você pegou, teu safadinho Eu pensei que era um Pokémon Eu peguei, eu pensei que era uma Ah não, pera, eu não percebi O fim Vira de ladinho Você já viu meu detalhe? Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não É Eu vi qual que é o teu detalhe? Asinha? Não é Shellinho É lógico É o Shellinho Não é Shellinho Aí o Alvinho falou que não é Shellinho É Chagrinho Agora é Não é É Chorinho É Chorinho É Chorinho É Chorinho né Alvinho Nossa, só tem Pokémon nível 3 aqui Eu quero um Pokémon mais legal Vamos pegar um Pokémon Vamos pegar um Pokémon Vamos pegar um Pokémon Vai Sabe o que eu faço geralmente? Aqui ó, achei um Achei um Achei um Eu vou em Pokémon mais forte, tá ligado? Tentar capturar Hum Pegou É então Mas eu queria isso só que né Vamos ver, vamos ver Ah, peguei Rialet Rialet nível 10 Rialet nível 10 Olha que legalzinho Ali ó Aqui na frente ó Onde está? Onde está? Ele tem Mega Evolução, será? Ó A gente já podia ficar Ai Tem um ginásio ali Ah não Não sei se é um ginásio Tem um ginásio? Ó, tem uma vilinha aqui agora Que legal O Shopping Ui Que legal de Deus É uma vilinha laranja ó O Blaze Tem um Austácio E aí Austácio? Vem cá Rufy 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 É a última do meu É Mega Evolução dele né? Rufy Rufy Poxa, não tem um Pokémonzinho tipo Charizard Nada aqui perto Nossa Onde? Deserto? Tem um templo? Rufy Opa Marca aqui, já Marca aqui Tá, cadê? Ah, nossa, eu pensei que era um tempo para o Pokémon. Vamos ver aqui embaixo. Peguei. Vai lá, Vila. Vai lá. Eu acho que vai ter diamante. Que nada. Diamante? Não pisa na pressão de pele que eu fiz, não sei o que. O que que tem? O que que tem? Pisa lá, Jarazzo. Pisa lá. Pisa lá, Jarazzo. Tá. Você já ia para te ver uma coisa? Como é? Não ia estar preso aqui agora. O que? Ah, não, estava a sair aqui. Mas olha o que tinha, Trevinho. Por que? Uma Smoto Rock, uma Ravel... Deixa eu ver o que tinha. Pera. Pera. Tá dizendo que... Ah, vem coisa diferente, então? Tá. Isso aqui serve para aumentar as coisas do Pokémon, né? Dos Pokémon. Tipo, inenzinhos para colocar, tá ligado? Tipo, no Pokémon mesmo. Hum, legal isso aqui. Legal. Vocês podiam me falar aqui nos comentários, assim, sabe? Esse aqui é um Pokémonzinho legal para pá 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 pá, né? Ah, não. Olha o tamanho desse... Olha o tamanho desse Geodude. Eu vou tentar vencer desse Geodude aqui. Pera, pera. Olha, eu acho que... Ah, o Geodude. É, então, mas aqui... Se posso, eu estou no moio, Trevinho. Usar o Growlithe. É um Digit. Porque ele é pedra, tá ligado? Por que? Vou derrotar o Geodude. Usa ataque normal, sense de fogo. Pior. Tá indo, tá indo. Vai, que... Não, o fogo tá indo, tá indo até. Vai, Geodude. Vai, Geodude. Vai, Geodude. Vai, Geodude. Olha. Ah, porque ele é legal. Que que é isso que você está torcendo para o Geodude? Aê, olha. Perdeu o Geodude. O Geodude. O Geodude é minha. É minha. E ou tanto faz. Tá, vem cá. Vem comigo. Vem comigo, Ofinho. É minha. É minha. Ofinho, vamos ficar lá perto lá do rio, porque é bem melhor. Croxinho. Croxinho. Cadê tu? Cadê você? Você está com fominha? Vai comer pão. Quem acha o Charadinho? Mano, peraí, que eu vou colar com o Pokémon o mais girinho possível. É com o Finho. Ah, eu digo. O Pokémon o mais girinho possível, peraí. E eu não posso ver? Não, não, pera. Eu vou tentar capturar ele. Eu não posso ir perto ver? Vai, mano. Você é level 2, tio. Eu não quero você. Eu quero ficar no chirinho. Vai. Ah, não. Ele está quebrando. Ele está comido depois. Ele gosta de Pokémon girinho. Ah, ele não entra. Eu desisto dele. Cadê? Eu achei um girinho. Aqui tem um outro girinho. Olha aqui. Isso aqui é o mato. Aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? É a cara do Chibrinho. Pedro Saravá vai entrar na Pokébola e sai fubá. Ele está levantando do Chibrinho. Ele está levantando do Chibrinho. Olha o Chirinho. O Chirinho deixando o Chirinho no vácuo. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. Mudkip, vem esse desse G-Dude aqui, ó. Vamos lá. Ih, não dá só nível 10 para pegar ataque. Vamos pegar o Grawl. Pegou o Chirinho, pegou. O Chirinho. Pegou o Chirinho. Pegou o Chirinho. Renomei ele como Chirinho. Eu disse que só eu poderia pegar ele. Ah, não. É muita... Acho que não. Por que você não evoluiu esse Chirinho? Acho que tem a mega evolução dele, não tem? Acho que não. Não tem? Ah, eu estou nível 8 com o meu amor de equipe. Vamos lá para a cidade. Ali, ó. A direção aqui, ó. Vem aqui, por aqui. Vem aqui. Galera, eu não sei o Chirinho. Então você tem que pegar o Chirinho agora. Cadê você? Tchau, Chirinho. Eu não gosto muito dessa região. Trevinho, sabia? Trevo. Trevo. Eu prefiro montanha no Pixelmon. Trevo. Por que? Por que? Você sabe, né? Oi. O que foi? Caraca. O que foi? É menina. Então é uma Chirinha. Cadê de capturar o Pokémon? Qual? 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 que vocês acertem qual Pokémon eu capturei? Ixi. Qual Pokémon é? Hum... Eu desliguei. Nya! Hum... Capturou... Eu capturou o Agumon. Estou zoando. Estou brincando. Estou brincando. Eu não vou mostrar para o Chirinho. Mostra! Mostra! Mostra para eu. Deixa eu ver. O Chirinho não vai ver. O Chirinho não vai ver. Deixa eu ver, por favor. Você tem um Pokémon nível aqui. E é um... Não, beleza. Só tem Chirinho nesse jogo aqui, né? O Chirinho. Já percebeu? Cadê o Pokémon que você pegou? Não, só tem Pokémon miniatura. Você já percebeu? Não, o Mude Keep também é, ó. O Mude Keep... Olha a carinha do Mude Keep. Ok. Você quer batalhar contra ele? Ou será? Vai. Vamos batalhar, então. Vamos batalhar, então. Vamos batalhar, então. Vou usar a Tek. Tek. Vai, o Jampo... Você já... Ah, não. O Chirinho foi derrotado. É sim. Eu não sou. Quem ganhar vai comer. Ah, não. Ele bateu. Eu sou total. É. Quem ganhar vai comer. Tá. Quem ganhou. Acabou com o meu Pokémon. Tá, deixa eu... Deixa... O Chirinho tem a babo com... Oh, agora upa quando tu luta um com o outro. Que legal. Vou jogar meu Chirinho. Que legal. Tá, vamos lá, então. Cadê o Pokémon? Ah, meu Deus do céu. Ah, ele vai beber outro Pokémon. Ah, não. O espetacular batalha. Que outro Pokémon. Ih... Eu já vi ter outro Pokémon, sabia? Ele é nível 15. Que legal. É isso aí, ó. Ó, ó. Nha哟, nha哟, nha哟. Nha哟, nha哟, nha哟. Nha哟, nha哟. Ai vai… Nha哟, nha哟. Nha哟, nha哟. Nha哟. Ai, físe intestines aan. Ai, eu não mozes. Ai, físe timer moos. Ai, eu não moios. Você sabe que você amar... Nha哟. Eu usei primeiro Fera, você usou primeiro Calma, enfim Mas olha só, gente, quem gostou dessa série Deixa o like aqui E pelas orelhinhas de gato Pelo urfinho de saia E pelo salar de asinha Então deixa o like, comenta De novo, sei lá E comenta aqui Ximbrinho, 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 ximbronho Quem chegou aqui no vídeo Vou pegar um pokémon Quem der a verdade é o que ele puxará Pega aí Peguei 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 Eu queria Ah, boa Boa, urfinho Pode ele, ximbronho Fala o amor dele, ximbronho Vai lá Fala o amor dele, ximbronho Eu tenho o pokémon do ximbronho Deixa o like, então, gente E se inscreve no canal Se não é inscrito Vai